Olá pessoal! Preparados para a aula de hoje? O tema da nossa aula hoje é um assunto muito importante. Falaremos sobre segurança na internet. Vamos estudar! É uma boa ideia usar o seu nome verdadeiro na internet? Como nós podemos estar seguros online? Nós falaremos sobre dicas de segurança na internet. Internet Safety. Dicas de segurança para uso da internet. 1. Nunca envie nada que você não mostraria em sua vida real. 2. Nunca forneça seu endereço, número de telefone, nome da escola ou nome dos seus responsáveis sem a permissão deles. 3. Nunca envie fotos pessoais para pessoas que você conheceu na internet sem a permissão dos seus pais. Da mesma forma que é importante manter os dados pessoais em privacidade, é muito importante também manter a privacidade da sua imagem, ou seja, das suas fotos. 4. Não compartilhe senhas com amigos. 5. Nunca instale aplicativos no celular sem a permissão dos seus responsáveis. Sabemos que alguns aplicativos, eles puxam dados pessoais do seu dispositivo. Por isso devemos ter atenção. 6. Nunca aceite encontrar pessoas que você conheceu pela internet. É muito importante ter o cuidado, pois sabemos que nem tudo que está na internet é real. 7. Nesse slide temos algumas palavras que são muito importantes. 7. Nesse slide temos algumas palavras que são muito utilizadas no mundo virtual. 8. Identity, que é a identificação. 9. Login, que é a autenticação ou a identificação do usuário. 9. Nickname, que seria o apelido. 9. Password, a senha. 10. Download, baixar algum conteúdo. 10. URL, que seria popularmente conhecido como URL, é o endereço do site. 10. Agora que você já conferiu algumas dicas de segurança para uso da internet, acesse o nosso blog e realize as atividades número 40 e 41. Ok? Bye, bye! Música 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 Música